Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E fora esse fato específico assim de tu agir como tu fez nessa situação, como é que a tua visão sobre a vida e a morte, ela é alterada assistindo isso todos os dias praticamente? Bom, eu acho que são vários estágios. Quando você entra, qualquer instituição, porque a necrópsia agora não está sendo feita, em muitos casos, por conta da Covid. Mas a necrópsia é um procedimento que é feito no hospital, ele é feito em vários locais. Tem o pessoal da funerária também que faz a tanatologia, que é a preparação do corpo para o velório. Então assim, quando você lida com isso, você acaba dando mais valor a algumas coisas. Por exemplo, até aqui hoje, se você olhar, eu não tenho seguidor, eu não tenho Facebook, eu não tenho vídeo no YouTube. Mas assim, eu vim porque meu filho achou legal que eu viesse, entendeu? Então você acaba dando valor a pequenas coisas, entendeu? Você acaba dando valor a um filme, a uma oportunidade de estar com os filhos, de estar com a família, sabe? E você acaba tendo uma visão de que a vida está aqui agora, mas amanhã ela pode não estar. Só que assim, eu tenho uma crença particular, né? Eu gosto do cardexismo. Então eu acho que aquilo ali é tudo matéria. É lógico, quantas vezes eu estava no ML e chegou uma vítima de violência doméstica, uma vítima de violência de pai e mãe. E você olha e você fica indignado. Você fala, nossa, como que o ser humano pode chegar nesse ponto, né? De estar fazendo uma coisa dessa. Entendeu? Você fala, meu, a humanidade está se perdendo. E o pior, você sabe que muitas vezes a pessoa que possivelmente, que naquele momento é acusado de ter causado aquela lesão, está na cautelar do outro lado. Como é que você está na cautelar do outro lado? Que é o corpo de delito. Todo mundo que entra no sistema, isso também é público, né? Está na lei. Todo mundo que entra no sistema carcerário ou sai dele, seja para audiência, seja para ser preso ou ser solto, ou uma simples audiência, uma ida a uma consulta, ele passa pelo corpo de delito, né? Para ver se ele não sofreu nenhum tipo de agressão durante essa saída dele do sistema prisional. Ou na sua entrada. Então, você sabe que a pessoa que foi presa, acusada de fazer isso, né? Naquele momento ela é acusada, quem vai decidir se é ou não a investigação, o juiz. Mas naquele momento você sabe que o acusado está ali do lado. Fazendo os exames. Isso, está fazendo os exames para poder adentrar o sistema. Então, você sabe que a pessoa está ali, sabe? Teve um caso, o último caso de percussão, está na mídia. Foi um garoto que assassinou uma garota com uma faquinha de jogo, né? Uma faquinha, eu esqueci o nome da faquinha, só por Deus. Eu não lembro desse. É, é um garoto, ele... Enfim, ele usou um instrumento que comumente é visto no jogo e assassinou uma garota porque ela se recusou, teoricamente, conforme a mídia está publicando, porque ela se recusou, conforme o livro que ele deixou escrito, parece, porque ele se recusou a participar de um ato terrorista, que ele ia cometer contra uma igreja. Enfim, esse material está todo na mídia. Então, assim, você olha e você fala, não, pera, como é que pode? Entendeu? Então, você fica, assim, chocada ao extremo. Mas aí, com o tempo, você aprende a lidar com isso. Você aprende a, sabe, a partir da sua fé, seja lá qual for, porque lá eu não trabalho sozinha. Lá tem uma escala enorme de funcionários, que, aliás, falta funcionário, não está na carente de funcionários, mas lá nós somos uma equipe, cada um tem sua crença, a maioria é formada com nível superior, tudo. Mas, assim, todo mundo tem uma maneira diferente de lidar com aquilo. Eu tenho a minha, olha, isso é matéria. Então, assim, a essência, a alma que estava nesse corpo, ela já está em outro local, ela já está abrigada em outro local, já foi socorrida, ou não, mas, enfim, não está mais ali. Porque imagina, né, a situação lá, você tem que abrir o corpo. Sim. Aí você pensa que a alma está ali ainda, você fala, não, não vou abrir. Não vai dar para abrir, não. Entendeu? Então, assim, você tem que ver aquilo como matéria, senão você não consegue fazer nada. Isso que deve ser muito louco de ver um corpo sem vida, que, tipo, acho que tu começa a questionar como é que não tem vida aqui. O que significa não ter vida aqui? Por que esse negócio não se mexe mais? O que determina ele não existir mais ou ele existir? Qual é o exato ponto que faz esse corpo não ter mais vida? Não sei se tu fica se perguntando isso também. É, tipo, nossa... Quando eu vejo alguma série, alguma coisa, eu fico pensando nisso. Então, é que assim, né, o IML só vai morte suspeita. É o que o delegado determina como sendo morte suspeita. O que é uma morte suspeita? É um homicídio? Ou é um suicídio? Ou é o que chamam de morte violenta? Que aí é assassinato, né, é... Acidente. Acidente de trânsito, né? Inclusive, galerinha do fim de semana, maneira na vodka, a hora que poder sair de novo, porque fim de semana o movimento aumenta. É mesmo? Por conta do álcool, né? O álcool é um dos maiores causadores de acidente. Assim, tem situações que você olha e fala, nossa, rapaz, tão jovem, bonito, vida toda pela frente, né? Tipo, nossa, o tamanho do meu filho. Aí você abre o estômago, é pura vodka. Caraca. Caraca. Entendeu? Aí você fala, poxa... Que loucura. É claro que são realizados exames, né? Que são anexados ao laudo, que o médico prepara, que vão atestar aquela alcoolemia ou não. Mas, normalmente, como a gente abre ali, né? Ao vivo e na hora, a gente já vê que a pessoa estava realmente alcoolizada, né? Então, é muito triste ver essa situação. Agora, na época de pandemia, isso deu uma abaixada. Acho que porque fechou muito o barzinho, tem restrição de horário. Então, deu uma melhorada nessa questão. Mas, mesmo assim, ainda acontece. Em compensação, aumentou o suicídio, né? Aumentou o suicídio. Como tu falou. Caralho, que loucura. Isso é público, entendeu? Assim, tem muitas organizações de prevenção ao suicídio que estão fazendo um trabalho muito bacana para tentar, inclusive, online. Eles estão oferecendo esse atendimento online porque, às vezes, o psicólogo está numa cidade, a pessoa está na outra. E eles estão tentando oferecer esse atendimento gratuitamente porque, assim, você está vendo a crescer vertiginosamente. E isso é um dado público, entendeu? Assim, se você olhar na internet, na Secretaria de Segurança, são dados de pesquisa mesmo. E como é que foi o início dessa profissão para lidar com esse sentimento? E outra pergunta também, por que tu escolheu isso? Então, no começo, era difícil, né? Eu olhava, eu ficava muito indignada, eu ficava... Isso influenciava a minha vida pessoal no primeiro mês, porque eu ficava triste com aquilo que eu estava vendo. Tipo assim, olha, não, puxa, mas é muito triste, parece com a minha filha. Aí, você olhava outro caso, ai, não, mas é muito triste, parece com o meu filho, né? E você acaba atendendo as famílias, essas pessoas, e você acaba tendo uma empatia com elas, porque você é mãe. Você tem contato com as famílias também? A gente tem o contato, porque a gente vai fazer a liberação, e antes dessa liberação, por lei, tem o reconhecimento, né? A família, apesar de toda a papelada, toda a documentação, atestando a identidade de todo mundo, existe o reconhecimento antes da saída. Então, você atende essa família, você apresenta o familiar, né? No caso, o cadáver, para a família antes da ida e ir embora. E é impossível, assim, não tem empatia, porque você está atendendo uma mãe, você está atendendo um pai, sabe? Ou você está atendendo um filho, sabe? E as pessoas, às vezes, elas têm aquela coisa de, naquele momento que ela vê o corpo, ela explode, né? Tem aquela questão da, tipo, aquela, às vezes a pessoa, por alguma razão, está sentindo algum tipo de culpa, e aquilo vê, entendeu? Então, se você vê pessoas que, às vezes, desmaiam, às vezes, se debruçam, né? A nossa função é evitar, por conta da contaminação, mas, às vezes, se debruçam, né? E a nossa função, porque a nossa função ali é fazer o reconhecimento, que é previsto por lei, está em decreto, né? A nossa função é fazer a apresentação, né? E evitar que a pessoa se exalte muito, né? Para evitar um possível desmaio, um possível infarto. Já aconteceu alguma coisa muito séria nesse momento? Então, comigo, não, né? Mas a gente ouve histórias dos colegas que já houve situações que precisou de socorro médico. E a gente se revoltar e não aceitar aquilo. Ah, com certeza que não está acontecendo. Ver aquela negativa naquele momento. Isso, com certeza. Então, assim, você tem que ter um psicológico muito grande para isso. E tu faz algum... O primeiro mês que tu entrou lá, qual foi o primeiro caso que tu viu que tu balançou, assim, e tu sentiu, puta, isso aqui é... Isso aqui acontece mesmo. Então, o primeiro caso que me chocou, assim, que eu, inclusive, eu estava em estágio ainda, eu nem era funcionária da escala, foi um bebê. Putz. Um bebê vítima de violência sexual. Aí eu fiquei olhando e falei... Gente, não é possível, mas... Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter esse... Entendeu? Esse discernimento, porque realmente eram cenas horrorosas que, assim, como não dá nem para descrever, entendeu? Então, você olhou aquilo, você falou, não. Mas aí é aquilo, né? Eu vim de uma realidade muito difícil. Eu estudei muito. Eu batalhei. Passar em concurso não é fácil. É para quem estuda. É possível, é. Se você falar para mim, olha, eu sou faxineira. Você pode passar. Não, olha, eu nunca estudei. Não, começa agora. Não, olha, mas eu tenho quatro filhos. Não tem problema. Você vai conseguir, se quiser. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira. Porque eu já estudei direito administrativo lavando o banheiro. Né? Limpando a minha casa. Põe o videozinho no celular lá e vai assistindo o professor falar. Vai limpando a sua casa. Entendeu? Ah, mas eu não tenho cursinho. Na internet tem um monte disponível. Tem o pessoal que compartilha muito material, que é muito útil. Você não precisa pagar caro. Entendeu? Tem muita coisa boa disponível na internet.